Eu vou começar o vídeo, mas uma coisa que eu aprendi é que a gente começa pelo começo, então eu vou gravar de qualquer jeito. Bem, me desafiaram na Got To Know, single 18, é uma música muito complexa, entre aspas, eu não diria complexa, mas exige muita resistência, e pra mim foi uma música que me deu muita preguiça pra jogar, eu canso demais, assim, e eu gosto muito de jogar as músicas tentando trocar tudo até o final, e eu consegui, acho que uns 95% da música, bem tranquila. Fiquei bem feliz, não esperava o resultado, me esforcei bastante, e eu dedico todo o meu esforço pro meu amigo secreto, que é o TK, eu não o conheço, talvez ele nem me conheça, vou até me apresentar, Eu me chamo Bruna, Bruna Rodrigues, eu sou daqui de Recife, Pernambuco, e eu não apareço muito, eu sou meio apagada, assim, mas eu vivo vendo as coisas do cenário, acho muito massa. Não conhecia você, realmente, foi uma pessoa que eu nunca imaginaria, porque também não tem como a gente imaginar tirar alguém que não conhece, mas eu fiquei honrada, assim, que a Pampe é isso, ela acaba trazendo, fazendo com que você conheça novas pessoas, e eu tô muito feliz, porque quem sabe, né, aí aconteça uma amizade, algo do tipo, foi muito bom participar do amigo secreto, e gerar uma pessoa que eu não conheço, e, sei lá, possa surgir agora em 2017, né, um novo laço de amizade, acho isso muito bom, acho que o cenário agora só tem que se aproximar mais, e a gente juntar forças, né, pra deixar que o Brasil fique cada vez mais bonito em relação aos jogadores. Eu desejo pra você um feliz 2017, muita saúde, paz, clichês de sempre, e tudo de bom, muita Pampe, e continue jogando e participando, seja sempre participativo, isso eu acho que é o mais importante. Beijo! 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 Beijo!